Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo ao canal Jesus é o caminho, é permitido rezar pelos mortos? Esta é a pergunta que nós precisamos responder hoje Oremos, inspirai Senhor nossas ações e ajudai-nos a realizá-las Para quem vós comece, para quem vós termine, tudo aquilo que fizermos Por Cristo Senhor nosso, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Meus amados irmãos, quando uma alma morre, ou seja, quando uma pessoa, um ser humano morre Qual o destino dela? A carta aos hebreus diz para nós que o homem está fadado, o homem está destinado A morrer uma única vez e seguir para o juízo Sabemos que o Senhor voltará um dia para julgar os vivos e os mortos Todos estarão juntos em um grande tribunal Onde o Senhor colocará os salvos à sua direita e os condenados à sua esquerda Mas, na hora da nossa morte, antes que Jesus volte Qual o destino da nossa alma? Existe uma parábola, aquela parábola de Lázaro e do Rico Que dá o destino definitivo de céu e inferno E aí, nós podemos pensar É inútil rezar pelos mortos E por que a Igreja Católica reza? A Igreja Católica reza pelos mortos pelo seguinte fato Porque a Igreja Católica crê no juízo particular E esse juízo particular é aquele que se dá no encontro da alma Assim que morre com o seu Senhor Ela será destinada para o céu ou para o inferno Se destinada para o inferno, automaticamente vai ao inferno Se destinada ao céu Existem duas condições para que ela entre no céu A primeira é Se estiver no estado de santidade perfeito Como muitos santos morreram Terá a graça de ver a face de Deus imediatamente Mas se tiver morrido em estado de graça Ou seja, com seus pecados perdoados Mas mesmo assim Ainda não estiver alcançado O estado de santidade Pleno e necessário para entrar no céu Esta pessoa estará no purgatório Irá para o purgatório Para lá ser purgada Por um período Até que alcance A graça de ver Deus face a face O juízo particular Que destina O destino da nossa alma Que dar, melhor dizendo O destino da nossa alma Céu, inferno Ou uma estadia no purgatório Está encontrado Está citado Está Escrito Na tradição da igreja No catecismo Da igreja católica No número 1022 Ali se encontra A declaração sobre o juízo particular Que é um fato No número 393 do catecismo da igreja Falando o Senhor A respeito do pecado dos anjos E dizendo que Da mesma maneira Que o anjo Satanás E os seus demônios Na terça parte dos anjos do céu Pecaram E após a sua queda Não existe mais arrependimento para eles E não porque A misericórdia de Deus seja Incapaz de o fazê-lo Mas porque O pecado deles Não há mais como ser revogado Não há como mais ser perdoado Uma vez que Eles já foram sentenciados Para a condenação eterna E a Mesma citação do catecismo 393 diz que Assim como não há Arrependimento para os demônios Depois da sua precipitação Depois de sua queda Também não há arrependimento Para o homem Depois de sua morte Por isso A igreja diz que Quem está no purgatório É alguém E isso é Tradição apostólica Isso vem Desde Dos apóstolos Nós podemos Encontrar isso Em algumas citações bíblicas E até no antigo testamento No segundo livro Dos macabeus No capítulo 12 Versículo 45 Que É bom É agradável Rezar pelos mortos Por que? Porque existe Uma grande parte Daqueles que morreram Na graça de Deus Na amizade com Deus Mas que não estão ainda Suficientemente Santificados Para Verem Para contemplar A face de Deus Ou seja No céu Não entra Pessoas Que não estão Em santidade No céu Só entrará Os santos Você pode dizer Dênis E eu Que ainda não sou santo Como é que eu fico Com certeza Eu e você Se não alcançarmos A santidade Que o Senhor Deseja de nós Em uma vida Na graça de Deus Nós iremos Passar Um bom tempo Sendo purgado No purgatório Meu amado irmão Minha amada irmã Isto é fé Da igreja Isto é Tradição Apostólica Confirmada Pelo O magistério Infalível Da igreja Nós precisamos Ter coragem De crer Ou nós Cremos Na igreja Ou nós Não cremos Na igreja A primeira Carta aos Coríntios No capítulo 3 Versículos 10 Até o 15 Diz assim Segundo a graça Que Deus me deu Aqui é o apóstolo Paulo falando Como bom arquiteto Lancei o fundamento Outro constrói Por cima Mas cada um Veja como constrói Quanto ao fundamento Ninguém pode pôr Outro Diverso do que foi posto Jesus Cristo Se alguém Sobre este fundamento Constrói Com ouro Prata Pedras Pedras Preciosas Madeira Feno Feno Ou palha A obra de cada um Será posta Em evidência O dia O dia A tornará Conhecida Pois ele se manifestará Pelo fogo E o fogo Provará O que vale A obra De cada um Se a obra Construída Sobre o fundamento Subxistir O operário Receberá Uma recompensa Aquele porém Cuja obra For queimada Perderá A recompensa Ele mesmo Entretanto Será salvo Mas como que Através Do fogo Então veja Meus amados irmãos Existe Uma purificação Final Existe uma prova Final Que será realizada No dia De nossa morte Essa prova O fogo Do espírito Vem E ali Naquela Ação Do espírito Santo Como um fogo Abrasador Passará Todas as nossas Provas Pelo fogo Algumas Resistirão Ao fogo Outras Não Aquelas Que não resistirem Ao fogo Receberão Um castigo Eterno Aquelas Que resistirem Ao fogo E aqui O resistir Não é que será Devorada Queimada Mas aquela Que o fogo Aprovar Como autêntica Como digna De graça Este Ou será Destinado Diretamente Ao céu Ou ainda Passará Por um fogo Purificador Pensemos Por exemplo Numa pepita De ouro Quando ela É encontrada O garimpeiro Assim que a encontra Lava com água Tira todo o resquício De terra Mas ela fica ali Bruta Ela fica ali Se olharmos Iremos dizer Que não é ouro Só o olhar É palha Saberá dizer Que aquela pessoa É uma pessoa Salva Mas que ainda Precisa ser Passado pelo fogo Do espírito Para ter A sua É Seu estado Original De graça O seu estado Original De santidade Revelado Assim como o ouro Passa pelo fogo E se apresenta Reluzente Brilhante Até mesmo Às vezes Incandescente Dependendo Da luz Que bate nele Assim também Será a alma E está no purgatório Gostaria de dizer Uma coisa aqui Que é muito importante Às vezes As pessoas Perguntam Quem está no purgatório Pode Ir para o céu E também pode Ir para o inferno Quero dizer aqui Que O purgatório É como se fosse Aqui é Analogia É como se fosse Uma sala Onde só existe Uma porta De saída E esta porta De saída É para o céu Quem está No purgatório Meu irmão Já está salvo Só não alcançou O estado de santidade Necessário Para entrar no céu Por isso Nós rezamos Por aqueles Que estão no purgatório Porque eles já estão Salvos Porque é inútil Rezar por alguém Que já está no céu Porque ele não precisa Mais da nossa oração E é inútil Rezar por alguém Que está no inferno Porque Também De lá Ele não pode sair Portanto Fica aqui Para nós A questão Quando uma pessoa Morre E a igreja Reza por ela E aparentemente Alguém pode dizer Aquela pessoa Foi Um demônio Aqui na terra Foi um diabo Aqui na terra Como é que a gente Vai rezar por uma pessoa Desta maneira Deste jeito E quem nos garante Precisa ser purificada De tudo aquilo que fez Quem garante isso Eu garanto Você garante Nós garantimos Não Ninguém garante Só Deus Sabe Do estado De graça Ou de desgraça Que uma alma Venha morrer No dia de sua morte Por isso Rezemos pelos mortos Garanto a você Que Rezando pelos mortos Se eles já estiverem Nos céus Nós não Iremos Modificar nada Na vida dele Se ele já estiver No inferno Também nós não iremos Modificar nada Na sua vida Mas se eles estiverem No purgatório Nós Contribuiremos Com certeza Com a vida Desse irmão Por isso Eu peço a você Creia na igreja Esta fé É a fé da igreja O purgatório Catecismo da igreja Parágrafo 1030 Ao 1032 Rezemos Pelos mortos Se você gostou Do vídeo Dá uma curtida Aí no canal Também se inscreve Aqui embaixo No canal E também Não se esqueça De acionar o sininho Para receber A notificação De todos os vídeos Que nós iremos lançar Aqui Amém Um abraço Fica com Deus Fica com Deus Tchau Tchau